Bom dia, boa tarde, boa noite galerinha, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566 Hoje estamos dando continuidade na nossa viagem Estamos a caminho de São Paulo E eu quero convidar vocês a nos acompanhar em mais esse vídeo Vem comigo Fala galerinha, então mais um vídeo aí Diretamente da Reis Bettencourt Sentido São Paulo Estamos ali fazendo descarregamento em Louveira Estádio de Louveira, ali perto de Jundiaí Campinas, entre Jundiaí e Campinas E aí estamos fazendo essa viagem, aproveitando para fazer uns vídeos para vocês Não é verdade? Galera, esse trecho aqui, um trecho lindo Decidi ligar até as câmeras para conversar com vocês Porque eu sou apaixonado por esse lugar aqui O trecho é maravilhoso Cheio de radar Por que tem tanto radar? Porque dá muito acidente aqui Então eles colocaram o radar por causa das curvas perigosas e tudo mais, né? Mas se trabalhar com cautela, fazer a coisa certa Se todos fizessem, pelo menos não iria Não iria precisar desses radars aí Mas precisa Então estamos no topo aqui da serra Galera, estamos carregados com peixe O peixe carregou lá no Chile O colega carregou, veio até Chapecó E aí tirou folga E eu assumi o caminhão para vir descarregar em São Paulo Galerinha, a gente anda sempre na cautela aqui, né? Sempre baixando marcha Nunca forçando o caminhão Por que? Economia de combustível, condução econômica Então por vários motivos aí A gente não está Tipo aqui eu vou ultrapassar agora Mas sem forçar Eu mal piso no acelerador Só para você ter uma ideia O meu caminhão é mais forte que o outro que está ali Então por isso que ele subiu bem Mas não que ele esteja forçando o motor Forçando o sistema Porque eu ando tirando o pé, galera Tirando, tirando Aliviando o pé na subida O processo está aí dando com bobina também A bobina não é nada leve Né? Será que eu também não estou tão levinha? Eu sempre comento com o pessoal Inclusive nos treinamentos Que qual a diferença de uma câmara fria Para um conjunto baú Uma carreta varanda baixa Hoje um cavalinho Mesmo cavalinho Mesmo cavalinho esse aqui Um exemplo, um Volvo Com um baú seco Um baú só carrega seca Ele deve pesar em torno de 17 mil quilos O conjunto A câmara fria com o mesmo cavalinho Pesa 21 Então querendo ou não Tem 4 mil quilos a mais Só no conjunto Então às vezes você vê um caminhão Com 30 mil quilos Um baú seco com 30 mil quilos carregado E uma câmara fria com 36 mil quilos carregado O primeiro que a gente pensa é que A câmara fria é mais leve Está mais leve Mas na verdade Na verdade Está o mesmo peso Porque a câmara fria O equipamento é muito mais pesado É, tem um motor ali Tem a parte que é duplada É, a carreta é duplada Para não Não entrar calor Enfim Né Tem um isolamento térmico Então por esse motivo aí Acaba pesando a mesma coisa Muitas vezes Então estamos no parque estadual Do Rio do Turvo E eu falei pra vocês Eu sou apaixonado por esse lugar aqui Acho lindo Galera Eu tenho que comentar um negócio Bem delicado aqui É As paralisações que teve aí Nos últimos tempos aí Nos últimos dias Enfim Né Vi muita gente Ofendendo os motoristas De caminhão Né Ofendendo A classe É Marginais Enfim Várias coisas aí É Drogados Enfim, né E Eu fico tão chateado com isso aí Né É Pra quem não tem conhecimento Principalmente Da Da profissão É uma profissão Muito, muito difícil Galera Ah, ficar sentado Viajando Conhecendo o lugar Vocês não tem noção O que é ficar Trinta, sessenta Noventa dias Onde da família Né As pessoas muitas vezes Que ofendem Elas não tem noção É Isso Imagina você Às vezes Né Pessoa que não está Acostumada a viajar Às vezes fica uma semana Fora Longe dos pais Longe da esposa E já fica Né Fica chateado Fica triste Imagina Fica três meses Às vezes Tem motorista que fica até mais Que isso Né Devido Ao tipo de carga Que puxa O lugar Que vai Enfim Né Eu sempre digo Que De fato Existem Marginais Sim Na categoria Na categoria Dos motoristas Como existem Marginais É Em todas Outras Outras Profissões Pode ter certeza A sua profissão Você que está aí do outro lado Agora A sua profissão Também deve ter Algum marginal Algum Algum cara Que não vale nada Né Algum drogado Na sua profissão Então todas as profissões Tem Né Os seres humanos Eles erram Então Em qualquer profissão Ah não Eu sou advogado Eu não Eu não vou errar Vai Vai Eu sei que tem Advogados aí Que erram E muitos Né Médicos É Enfim Toquei duas profissões Aqui Falei duas profissões Aqui Porque Veio na cabeça E são duas profissões Importantes Pra Né Pra todos nós Mas Isso eu toquei no assunto Nessas duas profissões Mas Todas as profissões Vão ter marginais Vão ter Drogados Vão ter de tudo Né E E Ah não Mas aí Se o cara É advogado For drogado Ele não vai Ele não vai Prejudicar ninguém Vai Vai também Pode ter certeza Médicos Vai também Né Não estou falando Dessas duas Porque É o que me veio na cabeça Agora Mas todas as profissões Se você é um empresário Se você é um empresário E é drogado Você vai acabar Atingindo alguém Ou a sua família Ou seus funcionários Se você é instrutor Estrutor Estrutor de autoescola Estrutor de condução econômica Como é a minha profissão O que eu faço Se for drogado Se for Marginal Você vai acabar Prejudicando alguém Então todas as categorias Todas as funções Vai acabar Prejudicando alguém Sim Né E todas Tem marginais Tem drogados E tem outras coisas Também Né Então assim pessoal É Quando uma pessoa Vai às redes sociais Ofender Principalmente Motoristas E tudo mais Pense um pouquinho Antes de falar Né Pense Não generalize Tem muita gente boa Não estou nem falando Não estou falando de mim Porque eu me acho Uma gente boa Né Mas Fora eu Não estou falando de mim Né Independente do que eu seja Ou não seja Né O que eu faça Ou não faça Vou falar no geral Né Tem muita gente boa Tem muito pai de família Eu trabalho com mais de 300 motoristas Hoje na transporte geral Tem alguns caras ali Que são complicados Tem Mas tem muita gente boa Pessoal Tem muita E vou dizer pra vocês É a grande A grande maioria Muita Né É Tem muito pai de família Tem muito cara de bom coração Tem cara Profissional De verdade Né São esses caras aí Que levam alimento Pra casa de vocês São esses caras Que Que colocam É Levam pra vocês A roupa que vocês vestem Né Transportam A água O refrigerante A carne É Transporta os móveis Né Produtos de limpeza Que você limpa a sua casa Né É É O carro que você anda Acabou chegando na sua cidade Através de um caminhão também Né Quem gosta mais do luxo Vamos falar assim A sua casa Tudo foi construído E tudo chegou A lá onde você comprou material Através de um caminhão Então pensa galera Antes de irem pra Para As redes sociais Muitas vezes falar besteira Eu sei que a grande parte aqui Ou praticamente todos E eu acredito Quero acreditar assim Que todos que nos acompanham Aqui no canal Todos que estão vendo Todos que nos buscam Né São pessoas de boa índole E que Gostam dessa profissão Porque a grande parte das pessoas Que me acompanham aqui no canal São pessoas que gostam De caminhão Gostam de estrada Né Então Mas mesmo assim Ficou o recado Antes de ofender Se for ofender Uma outra profissão Pense bem Antes de ofender Generalizar A profissão Né Vamos É Pensar antes De falar E se falar Falar do convicto Que é de verdade Né Motoristas Ruins Tem Estou caralho para vocês Que tem Eu conheço Motoristas Marginais Drogados Tem Pode ter certeza que tem Na sua profissão Também tem Tem Na sua profissão Independente do que você faça Na sua profissão Tem também Tá Então Se falar de um motorista Pense que de repente Você também tá falando Na pessoa Do seu colega De trabalho Que ele também Dentro da sua profissão Né Da mesma profissão sua Ele também faz coisas erradas Então assim galera Vamos 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 ajudar Né Cara Assim Eu fico impressionado É Que o motorista Tem que passar Pra poder Ter o ganha pão Dele Muitas vezes Eu vejo Eu vi Esses dias Uma reportagem Uma reportagem Uma pessoa Dizia que Esses motoristas Marginais Drogados Sem estudo Né É errado Muitos não tem Pode até não ter estudo Mas tem hoje Hoje Nos dias de hoje Né Grande parte dos motoristas São até formados Em faculdade Eu falo porque Eu trabalho Com muitos Né Então assim São formados Em faculdade E que o amor Ao volante Amor ao caminhão Fizeram Que eles viessem Para essa profissão Muitas vezes Vieram também Pelo salário Muitos motoristas Galera Muitos motoristas Ganham Um salário Muito melhor Do que pessoas Que são formadas Né Pode ter certeza Eu vou falar Para vocês Que Quando motorista Eu ganhava Salário Muitas vezes Melhor Do que pessoas Que tevem Cinco anos Dentro de uma faculdade Né E falo E provo Tudo que eu estou falando Aqui Nossa profissão Uma profissão Que lá Se o cara trabalhar Da forma correta Trabalhar Serginho Ele dá um sustento Legal Para a família Só que Para isso Vai ter que sacrificar Outras coisas Né Sacrificar Estar perto Dos filhos Da família Natal Ano novo Festas Aniversário Muitas vezes Vai ter que estar Na estrada Né Você já parou Para pensar nisso Enquanto você Está lá Com a sua família Curtindo o Natal Curtindo o Ano Novo Você está curtindo O aniversário Dos seus filhos Dos seus pais Tem um caminhoneiro Lá na estrada Lá longe Da família Né Ah Por que Aquele caminhoneiro Bebe Eu Tento entender Né Não é O certo Não é Correto Né Mas as vezes O cara ficou Dois Três dias Parado Lá Bebeu Né É E Se você parar Para analisar Ele está Prevendo Para esquecer Um pouco A distância De esquecer As coisas As pessoas Que estavam Que ele queria Estar junto Naquele momento Né É Os filhos Faculdade Um filho Ele está se formando Na faculdade Não pode ir lá Não pode estar presente Porque Deu um problema No caminhão E não conseguiu Chegar a tempo Para provar A pensar nisso Então antes de ofender Antes de falar Antes de De apontar O dedo É Pense Pense Nisso que eu estou falando Aqui Né Pense no que eu estou falando Que não é fácil Agora Virar noites Né Fora os perigos De acidente Todo momento Eu saí ontem De Chapecó De lá Até Até aqui Onde eu estou agora Não sei Quantas vezes Tive que frear Em cima O carro O carro se atravessa Na frente Para a gente não bater No carro Às vezes O motores do carro Não tem noção O caminhão É grande Que não freia Não para Né Então a gente tem que Jogar para o postamento Frear em cima O carro se atravessou Freou O carro se ultrapassa E freia na frente Então a gente tem que estar atento Perigando Tomar o caminhão Perigando Machucar Se machucar E nem voltar para casa Assaltos Provaram um posto Como o senhor A gente fica Procurando o lugar Mais Mais perfeito possível Para não ter perigo De ser assaltado Então Pense nisso Beleza? Fica aqui o meu recado Fica aqui a minha Minha indignação também Ler algumas coisas E ver Algumas reportagens De coisas que Vão acontecendo Né Eu sei que tem uns Que Vão atrás de política Outros não Enfim Cada um tem sua opinião Né Cada um faz O que é da sua vida Mas Não ofenda a profissão Não ofenda Por favor Né Olhe para você Olhe para sua família E lembre que Tudo que você está O que você está Nesse momento Utilizando Usufruindo Né Você pagou Óbvio Mas Ele veio Através de um Camionete Beleza galerinha Fica aqui o recado Quero desejar a todos Um dia maravilhoso Uma noite maravilhosa Independente do horário Que você está assistindo Quero Que Deus esteja Abençoando Fortemente a sua vida Né Que esteja Trazendo Fé Esperança E as melhores Que Deus esteja Colocando Saúde Paz Amor No coração de todos Beijo a todos Que fui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto